Vem de alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, para sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São cantoras, são também apresentadoras de TV, educadoras, enfim, são artistas completas. E vocês decidiram aí, olha, eu quero ser cantora. Eu acho tão bacana, quando eu estava vendo a ficha de vocês, estava com o currículo, dizendo cada uma o que é, e está assim, profissão, cantora, artista, músico. Isso é muito bonito, a gente bater no peito e declarar isso. Nós vamos prajear um amigo nosso, que ele fala assim, eu faço de tudo, eu planto bananeiro, vendo pente no trem. Com certeza. Você sabe, Léo, essa música que nós cantamos aí, para São José, você sabe que isso nos traz a memória, uma coisa tão bonita, nós crescemos numa pracinha, nascemos e crescemos numa pracinha, que tinha uma igrejinha chamada Igreja de São José. Que é essa que está na capa aqui. E durante as comemorações do santo, em março, as crianças iam oferecer lírio. Era tão bonitinho. Olha que bonito. Todas as crianças iam vestido de branco, né? Aquela bonita. Os meninos, né? Os meninos. A gente geralmente vê nas coroações de Nossa Senhora e de São José, é mais raro. Já vi em alguns lugares, mas é mais raro. Isso era forte lá também. Muito forte. Nossos irmãos todos ofereceram lírios a São José. E vocês, tem vocês aqui novinhas. Nós nos coroações. Vamos mostrar de novo aqui, olha, as duas aqui, bonitinhas. É, no CD também, se você pegar o CD. Tem as duas, né? É, tem. No encarço tem. Olha só. Tem nós duas, assim, vestidas de coroadeiras de virgens, é, no mês de maio. Está aí dentro, quer ver? Abre-se. Deixa eu abrir esse aqui? É, deixa que eu abro para você. Ah, segura aqui. Então, nós duas, não de coroadeiras. Eu vi, as duas aqui. Bem grandinhas. E que, por sinal, muito fotogênicas. Gente, fotos lindas. As filhas de fotógrafos já ajudam. Você viu que nós colocamos um véu? Um véu fica simbolizando. Eu achei que tinha sido um efeito de foto, não, mas foi véu mesmo. Não, é um véu. É para simbolizar o véu. Ele esteve presente na igreja católica por muitos anos, né? Nas cabeças das mulheres. Exato, é verdade. E agora nós colocamos na frente. Olha que bonito, ó. E foi o pai de vocês que bateu as fotos? Foi. Ah, gente, olha aqui. Que lindo. São as coroações de Nossa Senhora que ainda acontecem. Tem outras crianças aqui também. É, além de nós duas, você vê que nós duas estamos em várias fotos, mas várias crianças de várias épocas. desde 1920, alguma coisa, é a foto mais antiga. Essa tradição já tem mais de 200 anos. E essa igrejinha pequenininha que tem aqui no meio das árvores? Essa igreja na Fazenda das Palmeiras, que é essa fazenda, é do pai do presidente da Fundação Santa Casa, que foi parceiro nosso nesse trabalho. Que lindo, hein? Santa Casa de Misericórdia aqui de Belo Horizonte. E de onde surgiu a ideia? Eu sei que para resgatar, assim, mas onde deu aquele tino de fazer? Vamos fazer um CD com essas canções da igreja. Ah, mas então... A gente acalentava essa ideia há muito tempo. Mas desde que a gente percebeu que, principalmente depois do Conselho Vaticano II, que houve essa mudança na liturgia, né? E também que as músicas, essas músicas caíram, né? Foram caindo aos poucos. Muitas caíram. Então... Essa de São José eu conheci, eu já ouvi, mas nem lembrava dela direito. E a gente quis fazer mesmo esse resgate para as pessoas que, os mais jovens principalmente, conheceram. E os mais antigos, para poder matar saudades, né? Aí fizemos assim, com uns arranjos muito bonitos. Fizemos em Belo Horizonte, gravamos aqui no Estúdio Bermô. Fizemos com Rubim do Vale, com Geraldo Vianna. O nosso produtor. Geraldo Vianna, nosso arranjador, com muita sensibilidade. Os músicos daqui, seu irmão tocou também. Até a Sérgio tocou também. E tivemos participações maravilhosas. Foi. Ah, sim. As Meninas de Sinhar, as Cantadeiras do Souza, né? E o Tadeu Franco, com aquela voz linda dele. Nossa, que bonito. Você sabe que na nossa cidade usava também o Terço Cantado. Ah, é? É. Saia lá de cima da matriz, da matriz do Nosso Alto de Rosário, dava uma volta no quarteirão, passava em frente da nossa casa e subia. Era a conta de rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Que lindo. E o Santa Maria? Santa Maria, elas respondem as cantadeiras aí. Mas era o povo todo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém, Jesus Maria, José. E cantava ele todo? Todinho. Pai Nosso depois. Pai Nosso, ejaculatória. Olha, gente, que bonito. Era lindo. Muito bom. Uma pergunta que eu quero fazer. E está aí gravado nesse CD. É a respeito, claro, vocês gravaram, tiveram toda essa infância dentro também da igreja. E vocês carregam também essa espiritualidade forte em vocês? Ou acreditam que com o tempo perdeu um pouco? Olha, muita coisa. Eu acho assim, o tempo mudou muita coisa. A gente andou se afastando um pouco, mas nos últimos anos nós retomamos a nossa vivência igreja. É, exatamente. Então, e com muito amor. Eu acho que a gente tem que... Se você não está junto de Deus, você está muito só. É, está sozinho, né? E é bonito ouvir vocês dizendo que dentro da igreja, você estava dizendo, né, Selma, que ouvia as vozes e tentava copiar e fazia. Você quer ver? Foi um aprendizado dentro da igreja. Quer ver? Vamos fazer o pedacinho do Tanto Ergo. Né? Mais alto. Tanto Ergo, pode ser? Pode. Tanto Ergo, sacramentum, veneremu Cernui, et Anticum, documentum, novo Cedatritui, Presta et fides, suplementum, sensu, defectui. Que lindo. Amém. Amém. Mas é lindo, é lindo isso. Essas duas vozes, essa voz que vai passeando, é linda, viu? Muito bacana. Você sabe de quem é esse poema? Não sei. São Tomás de Aquino. Olha só. A melodia de Haydn. E em latim ficou mais linda. E a melodia, essa melodia é do Haydn. Olha só. Chique, né? Vamos lá. Continuando a nossa história aqui, vocês foram para São Paulo depois, por quê? Ah, nós começamos a... Nós voltamos o nosso olhar para a música regional. Nós somos apaixonados pelo folclore. Voltamos às nossas origens inteiras. Nós somos bem brasileiros. Nós somos bem brasileiros. São pesquisadoras também, né? Porque quando vocês trazem um trabalho desse e o outro também do Ari, é um presente para a gente, uma pesquisa, um garimpo. Olha, temos dois livros de culinária também, pesquisando a culinária da nossa região, na zona da Mata Mineira. O mais recente, se chama do Jeitinho de Minas, foi ele que nos levou à China para ganhar um prêmio internacional. Que é cantado também, né? Que depois vocês vão fazer uma... Nós vamos falar. Eu quero uma receita inteira cantada aqui no próximo, no outro bloco. São Paulo, o que acontece? São Paulo, então, fica mais perto dessa música que a gente estava querendo. Essa cultura caipira, cabocla. Caipira, cabocla, regional, né? Então, apareceu a oportunidade de a gente trabalhar em São Paulo. Nós fomos para São Paulo e não saímos mais. E apresentamos também um programa de televisão, nesses modos, durante dez anos, no Canal Rural. Que legal isso. Ótimo. E essa marchinha que a gente vai ouvir agora, esse Pupurri, que é uma marchinha também, né? E esse é o outro lado. Isso é... De onde surgiu, porque... Nós estamos falando do sagrado, agora vamos para o profano. Porque a gente, olha, já tem alguns anos que nós resolvemos cantar no Carnaval. Sim. Fazer shows, né? E olha que coincidência. Olha, nós só fizemos em cidades com nomes de santos. São João del Rey, São Luís do Paraitinga, Santo André, São Caetano, São Paulo. O sagrado não sai de você, gente. São José dos Campos. Então, a gente tem feito. É muito gostoso, porque revivendo aquelas marchinhas antigas, né? Aí você faz no pandeiro, faz na caixa de folia aqui. Não, na série, faz aí na caixa, não é sério. Vou improvisar, porque no momento... Porque nós temos uma banda grande que faz... Eu já te ajudo aqui. Você prende ou segura? A gente faz com uma banda, com sopros, sabe? É, com sopros, é muito legal. É, inclusive vocês estão aqui hoje mais a capela, né? Mas vocês têm um grupo. É, porque nós estamos. Nós temos uma Belo Horizonte, não precisamos nem nossos músicos, nem nossos instrumentos. Mas nem por isso... O Rubim do Vale emprestou esses instrumentos para nós. Está ótimo, isso aqui é do Rubim, né? É, do Rubim. Vamos ver essas marchinhas, então, esse pupurri, que eu estou muito curioso. Qual que nós vamos fazer, hein, senhora? Ah, você sabe aquela parte que a gente faz do bloco do amor? Né? Então, vamos começar aí, vamos. Tá aí. Vamos. Um perro apaixonado que vivia só cantando Por causa de uma colombina acabou chorando Acabou chorando Um perro apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando, acabou chorando A colombina entrou num botequim Bebeu, bebeu, saiu assim, assim Dizendo que perro cacete Vai tomar sorvete com o arlequim Lembra de outra? Guarda ainda, bem guardada A serpentina que ela jogou Ela era uma linda colombina E eu, um pobre perro Gordei a serpentina Que ela me atirou Brinquei com a colombina Até às sete da manhã Chorei Quando ela disse Vou-me embora Até amanhã Perrou até amanhã E a gente vai para um breve intervalo E volta já já com mais Célia e Selma pra vocês